Então é melhor comprar um Xiaomi? Racionalmente é, racionalmente é. Samsung. Você tá de brincadeira comigo. Você paga 156 dólares. É, mas ele pagou 20 mil no cachorro. Deixa eu falar, eu comprei um celular só pra fazer coisa de banco e ficar na minha casa. Não, você é muito ruim. Aí eu comprei um chinês, que chama OnePlus. OnePlus, acho que não tem no Brasil. Você usa o que, bonitão? Eu uso o Samsung. E aí, cadê seu Xiaomi? Xiaomi. Não, se a Apple me mandar um iPhone, eu uso iPhone. Mas se não... Então quer dizer, a Apple, por ela ter um marketing, por ser produto de luxo, ela engana mais gente. Você acha que é marketing ou qualidade? Não, não acho que é marketing. Eu acho que eles trabalham muito com essa questão de escassez, não tem tanto lançamento, não tem tanto modelo. A hora que eles apresentam o iPhone, apresentam num evento de gala. Isso cria uma percepção. Mas quem que você acha que paga todo aquele evento? Quem que você acha que paga tudo? Quem compra. E você tem uma razão, porque no livro do Steve Jobs, isso que o Sam me fala, o segredo da Apple é quando você recebe, você abre a caixa. A caixa já é bonita. Aquela caixa também você paga. O Xiaomi vem num papel de pão. O Xiaomi é muito pagacinho. Vem no papel de pão. Com um bilhete falando, me salva. Vem um bilhete. Falando não ter bateria. Tem galantia. Vende mochiquilinha aí, não é? Vende. Vende aqui. Me salva. O mundo é assim. Não, mas é uma... E a Apple vale muito mais. Que puta amizadeira. O que o Alba falou? Falou que tem um bilhetinho no me salva. Você abre a caixa do Xiaomi e vê um bilhetinho, me salva. Assinado Chang-Chung-Win. Mas a Apple também produz na China. Os custos são muito parecidos, mas eles conseguem fazer isso. A Delegação Brasileira é a 12ª maior entre as 206 que estarão presentes em Tóquio. São 302 atletas na lista oficial do COBE. E o problema é o seguinte. Nesses últimos dois dias, pelo menos três atletas, não da Delegação do Brasil, três atletas testaram positivo para o coronavírus. Do geral, do geral. É, pouco por enquanto, né? Porque eles vão começar a chegar ao Japão. Nem todos chegaram, né? Estão vacinando no Japão. Estão vacinando lá. Agora, o futebol começava antes, né? O futebol é verdade. É um dia antes, né? Eu lembro a Olimpíada de Atlanta em 96 ou 2000. Perdeu para a Nigéria, não foi? É, o Brasil perdeu para a Nigéria. O Canu estava muito. O futebol começou bem antes. O Canu era gato, né? Ele era gato. Gato. Tinha 17 anos, o cara tinha 35. Dizem que o Luxemburgo também é. Ele tem duas datas de nascimento. E uma vez, quando ele treinava o Corinthians, deram dois bolos para ele. Ele tem um com, sei lá, 35 ou outro com 37. Projeto efeito. O professor. Esse é o termo gato. É, não é o termo da pessoa. Isso, isso. Esse é o gato, né? Então, o futebol geralmente começava antes, né? Mas acho que nessa semana... Eu não vi ainda com detalhes o calendário. E vai ter jogo só de madrugada, né? Estarei dormindo. Aquele horário ruim, né? Aquele horário de 2002. A Copa de 2002, né? Vai pegar... 11 da manhã. 5 da manhã. Ninguém vai ver, né? Só o Paim. Eu lembro que o Brasil e a Inglaterra de 2002 foi às 3 e meia da manhã, né? Mas era a Copa. Aí era a Copa, claro, né? Eu lembro que quando a Argentina foi eliminada da Copa de 2002, eu fiquei gritando sozinho, tomei bronca no prédio. A Argentina nem passou da primeira fase em 2002. É, eu comemorei muito. É, exatamente, né? Muito bem. Então é isso. É isso, Tiagão. Bom, o livro do Tiago tá aqui. Brevemente ele vai lançar o... 1958, o Brasil é campeão. 58, que é o Brasil é... É campeão. Campeão. O que vocês estão rindo aí, ó? O Brasil é trio, você não é bi. Os caras gostam. É, já contou essa piada. Que é o 1962, o Brasil é bi. O Brasil foi bi no Chile. Chile em 68, né? E é isso aqui, ó. Um dado só. Dado objetivo da realidade. Apenas 0,4% das competições em Tóquio ocorrerão entre 10 e 19 horas aqui do Brasil. Então, fiquem ligados, porque 42% dos eventos ocorrerão na madrugada brasileira. Então, corujão da Olimpíada. É bom pra vagabundo, né? Bom. Salve, salve. Estamos no ar. Com vocês, Emílio Surita. Obrigado, muito obrigado. O senhor Juspaniqueiro está no ar, meus queridos. E o programa da ilha, não é? Que é a da japonesa. Novo reality. Que a Record soltou um teaser que mostrou o Pyong Lee dando um cutuco numa participante. E a mulher dele resolveu se separar. Essa é a... Vamos fazer um belo resumo dessa história. Um abraço para o Jeff Bezos. Mas, como você falou, é muito irrelevante perto de Pyong Lee. Pyong Lee, um pai. Jack Chan. Você está com o tempo, hein, Zuzu? Estou trazendo aqui entretenimento e novidades. Você gostou? Você está com o tempo. Nós estamos, né? A audiência pede. Mas não, é pauta sua. É pauta, né? É uma pauta, na verdade, assim, um abraço, força, Pyong Lee. A mulher do Pyong Lee, ela, o que aconteceu? Falou, Pyong, está tendo muito trabalho aqui em casa. Então, o que você vai fazer é o seguinte, vai para o reality. Eis que Pyong foi. Ganhar o cachezinho. Reality da Sabrina Sato. Tem Lucas Self. Pyong se emocionou. E aí, ele foi lá no edredom e deu um cutuco. Só que ele voltou para casa e falou para a esposa e falou, olha, não aconteceu absolutamente nada. Você sabe como é que é reality show. É para render. Porém, a Rede Record que a gente tem um grande apreço foi na maldade no teaser. Porque você sabe que o teaser você precisa vender. No teaser, tinha o Pyong Lee lá dando um cutuco. Aí eu peço para a Kalina, sabendo que tem uma voz muito bonita, ler o depoimento da Samy, não o Samy, a Samy que é a ex-esposa do Pyong Lee. Com a voz do... Com a voz triste. Do Waze. Do Waze? É. Triste. Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus. Por favor, não deixa meu filho sentir a minha dor. Fecha a... Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais. Fecha a... Aí ele volta para casa, vem o teaser e se separa. Faz parte do nosso show, faz parte da vida adulta. Aí ela diz isso, né? E é isso. Faz parte da TNT. Não, tem outro. Tem outro. Aí ela diz... O Samy fez muito isso na vida. Eu queria... Você quer um cara... O Samy. Eu vou contar uma história do Samy. Tudo é culpa do Pyong Lee. O Samy era o cunhadão do ano. Rei da tacada. Daí ele começou a levar... O taco de ouro do japonês. Isso é tudo mentira. Eu quero perguntar a você. Como você leva as mulheres para jogar sinuca? E aí ele jantava. Ele levava, né? Sempre fazia um belo de um risoto. E escolheu taco. E aí no final ele nunca foi bom. Juzu, esse papinho está muito... Eu quero saber o seguinte. Acontece entretenimento adulto. A pergunta é, você que tem muita experiência... A comunicação, o Emílio, a gente trabalha muito tempo junto. Quando você faz uma besteira, você pode chegar no canto para o editor ou para o próprio Emílio, que comanda a bagaça e fala... Emílio, tem como não colocar... É lógico. Salveu, tem como não colocar no ar? Nós temos um caso aqui que aconteceu esse final de semana. Jamais a gente vai citar aqui. Tempo bom. Assim é o Lodon. Não volta mais. 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 Deixa eu te falar. Desagradável. Vocês sabem o que é, mas não vou abrir aqui. E eu falei parabéns. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos ter o que hoje no nosso programa, meu querido Zuzu? Grande Emílio, senhorita. Zuzu. Zuzu, ele está numa graça, bicho. Tinha Loureiro. Esse é o nosso. Uma alegria. A gente vai estar aqui o jornalista. Por que você está tão engraçadão? Eu posso saber, Zuzu? Vou falar uma coisa. Você é um cara que conduz o nosso humor. Quando você está mal humorado, automaticamente a gente fica triste. Se você está o palhaço carequinha... Não, eu não estou palhaço carequinha. Você traz uma alegria. Eu não estou palhaço carequinha. Primeiro assim, primeiro é o seguinte, não tem como não ficar feliz com o sucesso do programa Pânico, só abordado. Isso a gente tem que agradecer a nossa audiência. Por que você está tão alegre? Você sabe a minha felicidade, que ela não pode ser abordada nesse momento, mas em algum momento eu vou falar e você vai tocar uma trilha e eu vou falar, pô, estou feliz por causa disso. Será que é isso que eu estou pensando? Eu acho, eu acho. Eu não sei, não. Eu acho. Eu acho que não. Caxês maravilhosos também. Não, isso eu sei. Caxê de Oliveira. Caxê de Oliveira é uma felicidade. É uma felicidade. Quando pinga, daí a gente fica feliz. É bom, é bom. Mas hoje o papo vai ser incrível. Posso? Você me permite? Você deixa? Ele está engraçado. Ele está maravilhoso. Ele está meninão. Olha o cabelo do Morgado. É, anuncia aqui. Está com a costela do Soeto. Jairo Anuncia. Costelinha, sabe? Leva aquela barba do sucesso. Do nada. É que eu esqueci de fazer. Está com a costela do Soeto. É que é o clássico. Volta que eu te amo, baby. Não faz mais assim. Como se chama? Essa aí é Sampa Crio, pô. Sampa Crio. Está todo mundo feliz aqui, né? Ah, é fazer o que, Kalina? É vacina. Todo mundo vacinado. A vida voltando. Olha os caras dando close na testa. Você quer a gente mal humorada? O que é? Mas agora a gente vai com as notícias, com a Kalina Sabina. Espera lá, não vem não. Eu quero saber por que essa felicidade, essa malemolência. Eu vou falar uma coisa assim, ó. Jogando show. Está parecendo o Gans em 2010. A vida, Emílio Surita, às vezes é nota 6. Às vezes ela fica um PM, né? Que eu não posso falar aqui pela audiência da Jovem Pan. E de repente você fica mais entusiasmado quando as coisas começam sequencialmente darem certo. Ah, mas quando dá certo, uma coisa vai dar errado. E você está zicando. E aí eu fico bravo. Eu sei. Você é um cara que já começa a jogar pra mim. Eu não comemoro muito. Aliás, quando você está feliz, eu aprendi com um amigo, você calar sua boca. Ninguém entra no banco e fala, ó, estou depositando um milhão de reais. Você fica quieto no pianinho. Estou bem? Estou bem. Mas também já sofri muito. E foram momentos péssimos da minha vida. Se choreio, se sorri, o importante são emoções que eu vivi, bicho. E é o seu lado também. Você está mandando um riscão. Você está muito amigazinho. Estou nada. Conte-nos. Morando na casa do sogro, sem contas pra pagar. É maravilhoso. Cinco empregados. Imagina, Sami. Sami, para, eu vou começar a expor. Eu quero saber. Eu vou começar a falar aqui, compadre. Custa você falar? O que custa? Eu vou falar. Custa você falar? Eu quero dar uma dica. Se você estiver feliz, cale sua boca, porque alguém vai querer te ficar pra baixo. Custa você falar pra gente viver um pouco esse momento? A inveja tem sono leve. Pera lá, pera lá. A inveja é o mau hálito da alma. Eu estava com o Sami dando a vocês. Não sei se vocês sabem, mas este é um estudo, um estudo, estudo sério. 91% das nossas preocupações não se materializam. De como o Alex Payne falou que você é o Dedé Santana do mal e você faz uma escada assim. Ah, eu sei. Ele falou isso. Ele falou. Se a sua escada for pro mal, você me derruba. Você tem esse poder, hein? Sabia? Opa! Você tem? Não tem? Aqui com a mesa inteira. Até agradeço ontem. A gente gosta do Emílio Uhu, aquele Emílio que corre na grande. O Emílio Spring Break. O homem da bicicleta. Até agradeço ontem na imitação do Greg, que ele deu uma puta adiantada em mim. É a de hominim. Mas quando quer derrubar também, você faz isso também. Você só faz a de hominim. Eu tomei já dois aqui hoje. Você também. Tô tonto. Aliás, posso falar? Você tá com o peitinho aceso maravilhoso. Faz sempre pelo tempo lá. Olha lá, como ele faz. É o Zé Sofino. O mamilo do Batman. Ele é malandrinho. Anos de sucesso. Grande e radialista. Uma salva de palmas pro comunitário. Olha lá. Olha o Dória. Ele é fantástico. Olha o Dória. Ele é o Zúker. É arranjado. É distemível. Ele está no pagode. Lembra a gente lá no meu plant? Contar o dia da ciruca. Posso falar? Eu e o Emílio Bebaça. Muito bom. Posso falar? A gente se traçou no furor. Fizemos o helicóptero. Ele falou, Zúker, mas é tudo nosso. Saudades quando a gente estourava uma champa. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Posso falar uma coisa? E quem não ficou, ficou pra trás. Posso falar uma coisa? Eu não vou abrir aqui enquanto você não... Não abri. Não abri. Ah, lógico. Mas você vê que eu tento. Obrigado. Eu sei que você tem. Vou começar a falar, compadre. É. Ninguém vai ser o que aconteceu. Ele vai ser papai novamente. Eu sei. Quem deram. Quem deram. Você tem filhos que você devia assumir. Mas não é dele não, é da assessoria. Chega. Assessoria. Minos anúncios. Não, pera lá. Isso é uma coisa nossa. Encerrado o assunto. Tá.